Música Oi gente, começando mais um vlog aqui pra vocês último destino da minha pequena aerotrip em uma semana estamos agora em Amsterdã, acabamos de chegar aqui na verdade não cheguei assim com essa maquiagem, eu só me maquiei e a gente tem mais ou menos dois dias aqui, só que um dia e meio útil porque no outro dia o voo é meio complicado, enfim então vamos correr e fazer todas as coisas que queremos fazer como fizemos em Barcelona, porque né, aerotrip mochilão é mais ou menos isso olha a zona do quarto, é mais ou menos isso também e aqui tá muito frio, a gente pegou a Itália tipo com 20 graus e a Barcelona tava muito quente, tava muito calor até e aqui tá tipo 2 graus já então, meu estado, estou congelada da cabeça aos pés Música Viemos na Primark, são tipo 5 andares de Primark aqui no centro de Amsterdã olha que fofa essa necessaire não comprei nada até agora gente, a viagem inteira de todos os vlogs, vocês acreditam nisso só lembrancinha, só visitando o museu só visitando as coisas, que é super caro meu dinheiro tá todo indo em comida e passeio, que é a melhor coisa né estamos na Topshop, gente, não liga pra minha cara de louca peguei voo hoje, tô andando com uma louca no frio de 1 grau estou aqui na Topshop, Topshop, Topshop quase que eu vou engasgo Topshop gente, qual o problema, Milena, de falar a Topshop Topshop está toda pra nós é nossa a Topshop invadimos a Topshop, é só nossa abriram pra gente, exclusiva olha isso, uma era a pessoa desesperada e louca pela Topshop quase teve quase teve um surto lá fora porque aqui tem linha tipo pequenininha olha o tamanho da minha irmã, né e olha que legal também, tem uma linha pra quem é muito alta imagino que quem seja muito alta deve ser muito difícil de arrumar a roupa, né e eu tô aqui também tentada comprar uma capinha do Starbucks gente, vocês sabem que eu amo café, né inclusive acabei de sair do Starbucks olha as meias desse lugar minha meia bom dia, Mr. Dan gente, tá muito frio olha o meu estado sério tá mais frio do que ontem à noite ontem à noite tava tipo um grau hoje deve estar negativo, não é possível e eu tô parecendo um urso e eu boto, boto roupa e eu sinto muito frio ainda mas é linda a cidade, sério e tem luzinhas em todos os lugares tipo, até durante o dia as luzinhas ficam acesas parece que é tipo Natal o ano inteiro e dá pra ver que não é decoração de Natal olha que lindo a gente tá a gente veio aqui num museu que eu não sei falar o nome risco de museu e é isso seguimos com muito, muito frio a gente veio aqui estamos na Heikny Experience que é um museu, a fábrica da Heikny aqui na Amsterdam muito legal e a gente tá aqui numa área que tem várias coisas como se fosse a fábrica antiga que legal que legal último dia em Amsterdã com essa cara louca resumida em andar pelo aeroporto porque o nosso voo é 3h e pouca o check-out eram 10h e a gente tá nesse estado ou seja, não dá pra fazer nada só passear pelas lojinhas do Free Shop como assim só provei os waffles não sei se é assim, mas aqueles negocinhos achatadinhos no aeroporto e eu não comi esse tempo que eu tô aqui é muito gostoso, gente eu vou mostrar pra vocês gente, eu acabei de chegar em casa e eu não tinha encerrado o vlog fiquei lá no aeroporto fazendo mil coisas aleatórias que significaram nada porque eu não tinha nada pra dar pra fazer e... ah, eu fiquei de mostrar pra vocês o docinho, né? já tá até aberto peraí que eu vou pegar aqui, ó, o pessoal aqui de casa já abriu já comeu mas é muito gostosinho e esse saco ele vem com 40 e vem com esses negocinhos assim, ó pequenininhos muito legal quem for, come que é muito, muito, muito gostoso vale super a pena comprar eu acho que esse pacote assim, grandão custou 10 euros no aeroporto mas... acredito que seja mais barato, né? cheguei então, gente cheguei em casa agora e eu nem falei pra vocês, né? é... eu acabei de ver e eu nem falei pra vocês que ontem a gente foi na casa de Anne Frank e foi muito legal mas assim, é meio... é meio tenso meio legal é tipo, né? você vê uma coisa da história mas eu não podia filmar não podia fotografar não podia fazer nada então é bem legal pra quem estiver em Amsterdã também conhecer eu não mostrei podia ter mostrado a fachada podia mas a blogueira aqui não rolou muito lógico que depois de um... né? três vídeos assim, direto eu tinha que vir aqui me despedir de vocês e agradecer pra vocês terem assistido todos os vlogs me acompanhado e quem chegou até o final dos vlogs do Eurotrip vai me agradecer porque eu vou dar pra vocês um presente se vocês irem agora, tá? tipo, a melhor cena da viagem inteira vai rodar agora é a última cena do vídeo pra fechar com tudo eu caindo na fábrica da Heineken em Amsterdã mas antes calma, antes de rodar não esquece de se inscrever no canal de deixar o seu like pra mim se você gosta de vlog não esquece de deixar o seu like pra mim se você gosta de vlog e a gente se vê no próximo vídeo agora sim roda aí meu tom em Amsterdã você nem me ajudou cara você foi embora fazer aqueles vídeos de vídeo que eu achei a tarde é só é é é é é